Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é outro vídeo pra trazer pra vocês mais gameplay do UFL, aí o novo jogo de futebol que está para sair logo mais, a gente não tem uma data definida ainda, mas logo mais ele vai estar saindo e já está nas fases finais de desenvolvimento e está cada vez melhor galera, é isso aí, é um jogo que está realmente muito crescendo demais, eu diria assim, cada vez que eles mostram alguma coisa nova, eles mostram uma melhora muito grande e eu estou ficando bem empolgado para pelo menos testar esse UFL, acho que ele vai ser uma resposta boa ao FIFA, ele vai ser aquele FIFA bom, eu costumo falar aqui, o FIFA quando o FIFA era bom ali, FIFA 13, FIFA 12, FIFA 14, ali naquela época, eu acho que é essa geração que ele busca trazer de volta com a sua gameplay e parece que ele está conseguindo, pelo visual que a gente tem tido aí do jogo e também pela grande, pelo jeito que os desenvolvedores se comunicam, até nesse vídeo que eles lançaram essa gameplay que vocês estão vendo aí na tela, vou deixar o link aí na descrição para vocês verem o vídeo completo, lá tem legenda em português bonitinho para quem não entende inglês, mas eles falam bastante sobre uma coisa que eu achei, eles batem bastante nesse ponto que é assim, eles vão falando assim, ó galera, eu entendo, a gente quer que o jogo seja perfeito, mas é impossível, é impossível a gente fazer um jogo de futebol perfeito, mas o que a gente está fazendo é, jogando, 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 tá bom, achamos que tá bom agora, beleza, então tá bom, e aí a gente continua, vai para a próxima etapa lá, para a gente mexer em outra coisa, enquanto a gente está mexendo em outra coisa, a gente percebe que, pô, como a gente mexeu nessa coisa aqui, a gente vai ter que voltar e mexer mais um pouco naquela mecânica lá atrás, porque aquela mecânica vai interagir com essa mecânica nova que a gente está mexendo, então, eles estão mostrando muito isso de ter essa ideia de que o importante é a gameplay, e a gameplay tem que estar sempre sendo melhorada e modificada e mexer na gameplay e ter uma base sólida, essa é a mensagem que eu senti vindo realmente de toda essa, toda a fala deles ali nesse vídeo aí de oito minutos que eles lançaram, né, então, é isso, eu acho que isso é muito importante, porque mostra realmente o foco, tá, mostra que o foco deles vai estar nisso, tem que ter uma base sólida, uma gameplay sólida, que seja divertida, de novo, eu acho que eles vão para um lado mais arcadeão, tá, galera, e não tem problema isso, isso é escolha de cada um, né, eu ainda acho que a gente vai ter diferenciações, não vai ser um jogo que vai comer os outros jogos, mas acho que ele vai ser uma opção, entendeu, vai ser um jogo a mais para a gente jogar, e é isso que eu quero, tá, é um jogo divertido de futebol para você poder jogar e despirocar ali, né, conseguir jogar e se divertir bastante com ele, então essa vai ser a base, você vai ver aí nessas gameplays que o goleiro ainda está mais ou menos, eles falaram isso no vídeo, falaram que o goleiro é difícil de calibrar, é uma parte muito complicada da gameplay e tal, então tem esses problemas, é óbvio, mas eu gostei muito desse foco, eu acho que a gameplay está muito melhor do que da última que eles mostraram, e é o foco dos desenvolvedores, né, são dois desenvolvedores falando isso, que, cara, eles fazem, 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 modificam a mecânica, aí eles falam, ah, agora está boa, agora essa mecânica está boa, vamos partir para a próxima, para mexer na próxima, e aí enquanto eles estão mexendo na próxima, eles percebem que a anterior não está tão boa assim, e que com as mudanças da mecânica nova, eles vão ter que voltar e alterar, então isso é muito bom, porque mostra essa base sólida, né, esse equilíbrio entre as mecânicas de todas funcionarem do menor jeito possível e com muita integração entre elas, né, uma conversando com a outra, porque é assim que é o futebol, né, é assim que funciona, é assim que vai para frente, né, o jogo de futebol, não é só o time só, se o time só souber passar, ele não vai ganhar, se o time só souber chutar, ele não vai ganhar, então ele tem que ser um equilíbrio constante, e eu acho que é isso que eles estão demonstrando bastante aqui no UFL, beleza? Mais ou mais é isso aí, agora eu quero saber de vocês o que você achou da gameplay do UFL, deixe aí nos comentários, quero saber sua opinião, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais!